Se a concorrência não toca pedras de verdade, então deixa que a gente toca. Se a concorrência não toca pedras de verdade, então deixa que a gente toca. Se a concorrência não toca pedras de verdade, então deixa que a gente toca. Se a concorrência não toca pedras de verdade, então deixa que a gente toca. Se a concorrência não toca pedras de verdade, então deixa que a gente toca. Se a concorrência não toca pedras de verdade. 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 Se a concorrência não toca pedras de verdade.